Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog de leituras, um diário de leituras, como eu lhes tenho estado a chamar neste momento. Ora, desde o último episódio, desde o último diário de leituras, eu, entretanto, terminei o Return of the Shadow, que era aquele livro do Cosmos sobre os Manuscritos do Senhor dos Anéis. Provavelmente irei avançar para o segundo, que é The Treason of Isengard. O que vai ser fantástico, porque posso lê-lo para o projeto Livros com 29 Anos. Se não sabem o que é que é, espero não me esquecer de deixar o link em baixo. Basicamente é a ler livros que tenham a mesma idade que eu, ou que tenham sido lançados no ano em que eu nasci. Portanto, neste caso, este foi nessa altura. Terminei o livro de Ano Clives, eu estava, porque normalmente guardo-vos ali para aquele lado. Terminei o livro de Ano Clives, gostei bastante. E depois, sim, entre fazer o upload do diário, dos últimos diários de leitura e hoje, que é segunda-feira, dia 14, eu li 4 livros. Ok, foram releituras, foram 4 releituras, mas eu li 4 livros, cada um com 300 e tal páginas. E agora é aquele momento em que vocês podem dizer que eu leio muito. É exatamente este momento. Li, ali não, reli 4. Portanto, é uma tetralogia da Nora Roberts, porque são livros que se leem muito bem. E que, pronto, sendo uma relatura, ainda se leem ainda mais depressa. E eu estava a olhar para a lista de livros que já li até agora. Realmente, eu andei a ler coisas muito... Não quer dizer que sejam muito eruditas, mas... Algumas delas são. Ou muito literatura, literatura. E então fez-me bem ler qualquer coisa que sejam um bocadinho fora do... Fora. Uma coisa mais simples de ler. Que não tive que pensar, não tive que estar... Apesar no que é que estava a ler, era simples. Portanto, eu li o Quarteto das Noives. Acho que é assim que se chama em português. Não faz a primeira ideia. Portanto, li esses 4 livros. O que é que eu já estou a ler também. Porque antes de começar a ler esses livros de Nora Roberts, comecei a ler mais um livro do Richard Bachman. Portanto, este livro tem 4 livros dentro dele. Eu comecei a ler o segundo deste livro, que é o The Long Walk. E... Meu Deus. Meu Deus. Isto é Stephen King. Mas como é Richard Bachman, ainda é pior que Stephen King. Quando eu digo pior, não é na escrita. É que se vocês acham que as coisas vão mal, vão mesmo a pior. Pronto. Eu estou bastante endesesmada. Estou a gostar imenso. O The Long Walk... Como é que eu vim dizer? Passa-se num mundo alternativo, ou num futuro alternativo, em que todos os anos há uma grande caminhada, em que rapazes com adult... Teenagers? Pre-teenagers? Penso que são teenagers. Não me recordo bem das datas das personagens. Andam vários quilómetros. Mas é do género. Não é uma maratona. É mesmo andar daqui para o lado. Literalmente. Sem paragens, sem... São dias em dias em dias e dias. O vencedor. Ganha tudo aquilo que ele quiser. Ou seja, se quiser dinheiro, se quiser whatever. Tem a vida feita. O problema é lá chegar. Está muito bem escritinho. Ainda estou a ler. Estou a ler... O Senhor dos Anéis. Ou melhor, continuo a ler O Senhor dos Anéis. E espero começar, entretanto, a filha da profecia, que, lendo este mês, deve ser a minha sexta releitura deste mês. Acho que é assim isso. Vai ser a minha sexta... Não. Sexta não. A minha quinta releitura deste mês. Enfim. E por agora, acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser perguntar quem é que vai ler A Filha da Profecia para a leitura conjunta do Seven Waters. Este é o terceiro livro. É agora para ler em Maio e Junho. Se não forem ler já já, a seguir, também não há problema. Mas... Eu gosto, por acaso... Este é um... Eu digo sempre que gosto de tudo dela. Mas eu gosto bastante da personagem principal. Mas eu depois irei falar melhor sobre isso quando fizer o live sobre o livro. Até o próximo update. Olá, pessoal. Isto hoje é assim um bocadinho diferente... Ou se calhar não é assim tão diferente do que estou de outras vezes. Eu estou a ler O Senhor dos Anéis. E ao mesmo tempo estou a ler o Reader's Companion. E normalmente mostro-vos o livro sem a capa. Porque ele tem uma jacket, aliás. Em papel. Mas é para ler tiro. Portanto, por isso é que eu vos mostro muitas vezes o livro assim. E também quando estou a ler o outro do... History of Middle Earth. História da Terra-Média. O Reader também mostro-se em outra capa. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu comecei a ler ontem o terceiro livro. Que é a primeira parte das duas torres. Portanto, li o primeiro capítulo. Que é The Departure of Bottom Earth. Que eu agora não me recordo como é que é em português. Se vocês conhecem a história do Senhor dos Anéis pelo filme. Isto acontece no primeiro filme. Na Irmandade do Anel. Mas nos livros é o primeiro capítulo. E há uma série de coisas que também, em termos de filme-livro, acontecem... Narrativamente acontecem de maneira diferente. E eu estou... Agora queria falar sobre... Sobre uma coisa que eu li... Não é um comentário, mas... Uma coisa que fala através da maneira como o Tolkien construiu a narrativa do Senhor dos Anéis. Até o início das duas torres, o Senhor dos Anéis tinha apenas uma narrativa. Ou seja, nós seguíamos o Frodo. Desde que ele saiu do Shire até chegar a Rivendell. E depois a Irmandade do Anel de Rivendell. Até Lothlorien. No início das duas torres. E daqui para a frente, a narrativa é diferente. No terceiro livro, nós vamos acompanhar uma série de personagens. E no quarto livro, vamos acompanhar outras. Porque há... Pronto, há... A separação da Irmandade do Anel. E por isso mesmo, nós deixamos de seguir as personagens. E até mesmo... Não só em termos de personagens. Mas em termos de narrativos. Acaba por haver uma... As coisas não... Não acontecem de forma linear. Ou seja, as coisas não começam no dia X. E acabam no dia Y. As coisas podem começar no dia M. Voltar ao dia C. Depois ir para o dia Y. Depois voltar atrás. Depois voltar para a frente. Pronto, acontece um bocadinho assim. No terceiro livro. Ou na primeira parte das duas torres. Nós vamos seguir as personagens do... Marion Pippin. E durante uma parte, essas personagens vão estar sozinhas. Vamos seguir o... Aragorn Gimli. E tenho-me esquecido o nome do elfo. Legolas. E depois, no quarto livro, vamos seguir o Frodo e o Sam. Eu vou só ler aqui uma parte porque eu estar a tentar traduzir isto para português. Posso estar a traduzir mal. Portanto, isto é uma citação do Richard C. West. Eu não sei se será uma... Como é que se diz? Se será um trabalho sobre o Senhor dos Anéis ou se será um livro. Algo assim. Portanto, o tema é... The Interlace Structure of the Lord of the Rings. Eu vou ler é mais fácil. Richard C. West, in The Interlace Structure of the Lord of the Rings, A Tolkien Compass, points out that this overlapping, or interlacing, was a medieval form of storytelling, very different from the modern structural technique of organic unity, which seeks to reduce a chaotic flux of reality to manageable terms by imposing a clear and fairly simple pattern on it. It calls for a progressive and uncluttered narrative line in which there is a single major theme to which a limited number of other themes may be related so long as they are kept subordinate. It is considered preferable to have a limited number of characters and to have no more than one or two dominate the action. Interlace, by contrast, seeks to mirror the perception of the flux of the events in the world around us, where everything is happening at once. Its narrative line is digressive and cluttered, dividing our attention among an indefinitive number of events, characters and themes, any one of which may dominate at any given time. The paths of the character cross, diverge and recross, and the story passes from one to another and then another, but does not follow a single line. Also, the narrator implies there are innumerable events that he has not had time to tell us about. Yet, the apparently casual form of the interlace is deceptive. It actually has a very subtle kind of cohesion. No part of the narrative can be removed without damage the whole, for within any given section there are echoes of previous parts and anticipations of later ones. And I think this is very... It is this that we see in the narrative of The Senhor of the Anéis, and maybe it is one of the things that sometimes makes it a book more difficult to read, both this and others that have narratives of the same genre. And it's true that books more modernes, or books that are written now, there are authors that use this narrative, but the majority don't use this narrative. They use a narrative more linear, more easy to follow for the reader, but that sometimes loses this riqueza of having so many characters, of having so many narratives, eslictives. E que, por exemplo, há uma coisa que eu só, que só agora com este, com, por exemplo, a Reader's Companion, é que eu mesmo tenho dado conta que é, por exemplo, os dias estão muito bem definidos. Nós sabemos que a história começou a... 22 de Setembro, que acho que é isso, e que eles estão, não sei eu onde, a 25 de Dezembro, e que na data não sei o que de janeiro estão noutro sítio se a pessoa quiser fazer o acompanhamento cronológico onde cada uma das personagens está ao longo do livro todo pode fazê-lo houve algum cuidado por parte do do Tolkien nisso até mesmo o cuidado de ver se as luas as luas se as fases das luas estavam de acordo com aquilo que ele estava a narrar é uma atenção ao detalhe que às vezes em obras mais modernas não há agora estou a misturar narrativa e detalhes na mesma comparação mas eu achei interessante pronto acho que era só isto, acho que não perguntei de nada que queria dizer vou continuar a ler O Senhor dos Anéis A Reader's Companion e espero entretanto começar A Treason of Isengard muito brevemente e também gostava de terminar já agora o livro do Richard Bachman Aka Stephen King que é o The Long Walk porque o livro não é muito comprido mas pronto tenho que ler mas primeiro o Senhor dos Anéis vou fazer um pequeno unboxing este que eu cá a casa hoje foi a Viviana que me enviou eu sei o que é que é Viviana chegou chegou tudo como deve ser e portanto depois vou te enviar uma mensagem da Disney A Filha da Floresta da Juliette Marie Allier porque eu já tinha dito aqui algumas vezes no canal que eu tinha eu tinha eu tinha emprestado a minha versão já há muitos anos e nunca me devolveram e então está aqui depois uma aná tinha que vou ler e obrigada Viviana não faz mal eu levei aqui um bocadinho ela já me tinha dito que a mão não estava no melhor estado é um livro que está em segunda mão porque segunda terceira quarta mão não sei mas eu realmente estas edições da Bertrand são são muito bonitas e foi a edição que eu li coisa interessante mais tarde é que comprei uma edição em inglês pronto não estava a conseguir encontrar e estes já estavam completamente fora de fora de impressão já agora sou por curiosidade esta não diz alguns alguns daqueles que eu tenho que não são a primeira edição obviamente eu já descobri a Juliette Morale e é assim muito muito mais tarde portanto eu sei que um deles é vai sétima edição ou outro que é uma quinta edição mas este por acaso não diz portanto será que é a primeira edição primeira edição em Portugal obviamente obrigada Viviana foi uma excelente surpresa sei que ela andou à procura deste livro mesmo portanto muito obrigada e depois antes de tanto falo contigo tchau é mesmo uma primeira edição é só isso que eu queria acrescentar que já li a nota que a Viviana deixou que o vou guardar aqui neste livro acho que faz todo o sentido é mesmo uma primeira edição portanto é duplamente especial e obrigada Viviana a sério mais uma vez não tenho palavras obrigada olá pessoal mais um update sim vai ser mais um sobre o Senhor dos Anéis portanto eu ontem li ora ontem foi dia 15 e ontem terminei de ler os capítulos que era suposto ler aquela leitura conjunta que estamos a fazer e um destes capítulos foi o capítulo sobre o Treebeard que é uma das minhas personagens preferidas ou uma das personagens mais interessantes do que o Tolkien que eu e depois eu estava a ler o A Reader's Companion aqui que eu sei a lambada está a ficar estragada porque eu tenho para ler o livro eu tenho que abrir o livro assim e pronto isto é cartãozinho e estraga infelizmente não é propriamente um livro barato mas pronto estraga-se com bastante facilidade aliás quando eu comprei eu comprei o novo no Awesome Books e ele já vinha aqui com esta parte aqui estragada e aqui também mas pronto mas é o que dá de ser tudo em cartão por baixo enfim mas eu ia falar-vos sobre o Treebeard e sobre todo o conceito dos Ents que o Tolkien acabou por criar uma curiosidade que eu achei muito interessante foi que a voz do Treebeard foi modelada ou inspirada na voz do C.S. Lewis que eu achei que eram daqueles pormenores que são bocado desconhecidos mas extremamente interessantes e depois a criação dos Ents portanto os Ents não foram criados pelo pelo Tolkien eram uma palavra e uma entidade que já existia mas não da maneira como ele aparece no Tolkien os Ents são gigantes aliás a própria palavra está relacionada com gigantes mas ele quis dar-lhe dar-lhe outra outro significado e além disso ele queria ao mesmo tempo queria criar algo em que tivesse uma revolta das árvores em que as árvores estão-se a preparar para a guerra e vocês pronto se já ler O Senhor dos Anéis ou se já viram os filmes sabem que os Ents são os pastores das árvores e que eles vão entrar em guerra com Isengard e depois eu tenho que ler esta frase porque é uma frase que é uma das poucas coisas que me irritam no Senhor dos Anéis apesar de ser uma das personagens preferidas é uma coisa que eu não gostei na criação dos Ents portanto isto é das cartas é um excerto das cartas do Tolkien para alguém que não interessa quem é e é esta parte aqui que me chateia portanto se vocês já leram os livros sabem que existiam os Ents que eram pastores de árvores eles cuidavam das árvores mas deixavam nascer livres e supostamente em tempos que já lá vão existiam as Ent Wives que seria o feminino dos Ents por já não ter o mesmo nome é uma coisa que me irrita outra coisa que me irrita é o facto de elas eram jardineiras elas queriam criar o seu jardim queriam ordem e queriam que se portanto se plantassem uma flor uma árvore que elas não saíssem do seu sítio como conceito é interessante o que me irrita é a separação do masculino e do feminino mas pronto o senhor tem uma desculpa que é isto foi escrito no século passado no início do século passado para o ano que vem para o ano que vem estamos portanto em 2000 estamos em 2018 daqui a dois anos 2020 portanto daqui a 12 anos será mais ou menos não será o centenário do senhor dos anéis mas ele já estava a desenvolver estas coisas nos anos 30 no século passado portanto as coisas eram muito diferentes a sociedade evoluiu e pronto e o Tolkien ainda veio do meio extremamente masculino porque ele ainda por cima era professor de universidades as universidades eram um bocadinho retrógradas continuo a ser às vezes em relação ao papel da mulher na parte não só na sociedade mas também no papel académico e por essas coisas é só uma das coisas que me irritam um bocadinho no senhor dos anéis apesar dos entes serem das minhas personagens mais das personagens que eu acho mais das personagens que eu acho mais interessantes porque porque é que não pode haver entes que gostavam de ter jardins e entwives que gostavam de ter as coisas livres eu acho que esta separação de sexo não faz muito muito sentido mas lá está isto é isto sou eu com a visão que eu tenho de hoje em dia da vida e da sociedade olhar para uma coisa que foi escrita no século passado acho que ainda não acabei de ler o não faltam muitas páginas faltam uma, duas três quatro faltam umas seis páginas folhas não seis folhas para acabar o capítulo que é sobre do Orbiters Companion sobre o Treebeard portanto se eu tiver mais alguma coisa a dizer interessante irei dizer eu não sei se já mostrei as minhas edições dos filmes do Sr. Taneiro eu apetece-se ir a ver portanto as edições que eu tenho são a Special Extended Edition tem uma caixa que tem os três DVDs depois tem esta subcaixa parece um livro estou a mostrar ao contrário estou a mostrar ao contrário assim e estiramos tem as minas de memória e esta é a capa temos assim 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 é isto tudo e pronto basicamente vou tem também aqui um panfleto com cenas isto é o que é? este deve ser o Ortanque que é a torre de Isengard porquê que está bem, não interessa vou dizer porquê que isto está aqui não me faz a mínima ideia aqui é o que está o conteúdo dos DVDs li hoje de tarde hoje dia 17 maio o meu primeiro conto do mês como assim só li um conto li um conto que foi publicado hoje por acaso normalmente não estou atenta a estas coisas mas estava no Twitter e vi que o Stephen King tinha publicado de uma forma livre no seu site um conto e por isso mesmo foi ler esse conto é uma maneira de ele tentar acoçar o apetite para o seu próximo livro que sai no final do mês ou daqui a uns dias que é o The Outsider mas eu acho que este livro não é um livro de contos acho que é mesmo um livro a sério este conto chama-se Laurie acho que é o seu nome deixa-me só confirmar que eu não acabei de ler agora já foi há um bocado Laurie exatamente por isso gostei do conto é um conto não muito pequeno tem 32 páginas está disponível em PDF no site do Stephen King StephenKing.com e é um conto em que a personagem principal é um viúvo de 65 anos reformado a esposa morreu há pouco tempo e ele tem uma irmã mais velha de 5 anos que sempre cuidou dele e que ainda é viva e que um dia aparece lá em casa com um cachorro neste caso uma cachorra aquele que depois mais tarde vai chamar-lhe Laurie eu gostei bastante do conto não é um conto terror e eu gostei bastante dei-lhe 4 estrelas e meia do que é que eu estou a ler mais? continuo a ler Richard Bachman continuo a ler não, se não ordenei já terminei já terminei é aquilo que era suposto ler não sei se vou começar a ler o Frankenstein ou a reler o Frankenstein do do não da Mary Shelley porque vai ser o livro que vai ser discutido no próximo encontro do Clube dos Clássicos Vivos que vai ser no dia sábado 26 na feira do livro às 11 horas e eu vou lá estar eu li o livro ano passado ainda tenho muita coisa que está presente mas não sei se vou tentar dar aqui se vou dar uma vista de olhos ou se vou porque ainda por cima e não me julguem por dobrar os cantos dos livros eu I don't do not give a damn se há coisa que eu detesto se há coisa que eu detesto é pôr post-its nos livros aqueles post-its que deixa-me muito mais nervosa a reação da cola no livro e o facto de um dia a cola não sair e tu queres tirar aquilo e aquilo não sair e rasgar as folhas do que dobrar os cantos das páginas manias não não interessa é aquilo que interessa menos só que eu como não tinha lápis ao pé de mim quando estava a ler este livro o que aconteceu foi que eu tenho as páginas marcadas mas eu sei lá porque é que eu tenho as páginas marcadas estão marcadas porque na altura marquei pronto se calhar devia fazer uma releitura para saber o que é que não sei tirei o livro da estante exatamente para pensar sobre o assunto e se me pedecer faço isso vocês também também leram o Frankenstein vão ao encontro do clube dos clássicos livros na feira do livro digam-me os comentários eu devo lá andar por esse dia esse dia eu lá estaria quase todo se me verem por lá digam olá e digam quem são porque vocês conhecem a minha cara mas se eu só conhecer os comentários vai ser um bocadinho difícil saber quem é quem não sei se ainda vou começar este mês a viagem ao mundo em 80 dias que é o próximo livro do clube dos clássicos livros que começou já este mês não sei se me vai apetecer ler portanto não sei o que é que vou pegar a seguir primeiro tenho que acabar o Richard Bachmann e depois tenho os outros livros que estão a me parados ou que estão a me aí que eu tenho que ler até ao próximo a breve olá pessoal hoje é de sexta-feira dia 18 eu ontem acabei por pegar neste livro que é o The Great and a Secret Show do Clive Barker e li mais uma parte portanto este livro tem sete partes eu ouvi em audiobook foi umas quatro horas e qualquer coisa a terceira parte do livro vamos confirmar outra vez a quarta parte do livro nice a quarta parte do livro só se voltam três partes hoje eu vou continuar a ouvir a quinta parte que é Slaves and Lovers eu agora estou a ficar um bocadinho reticente neste livro assim estou a gostar do livro mesmo com algumas partes mais pardinhas mas eu acho que o livro vai acabar num cliffhanger porque existe um segundo livro mas eu começo a achar que o livro não vai ter não vai ter resolução que vai acabar assim num cliffhanger mas pronto e supostamente irá existir um terceiro livro que não se sabe quando é que vai ser publicado sendo que este livro já foi publicado este livro foi publicado em 89 é um daqueles dois que eu estou a ler para o projeto de livros com 29 anos o segundo livro foi publicado não sei em que ano mas já agora vou ver e o segundo livro que é o Everville foi publicado em 94 estamos em 2018 e o terceiro livro ainda não se sabe quando é que vai sair enfim o que é que eu estou a ler mais estou a ler continuo a ler ainda o The Long Walk que é um livro do Richard Bachman e eu acho que ainda não me explica muito bem sobre o que é que é o livro portanto vou ler-vos aqui uma uma frase que é dita por um um dos rapazes que está a participar nesta longa caminhada eu tinha dito num vlog anterior que não sabia que idade que eles tinham mas com o avanço da história já tenho mais ou menos uma ideia cheguei a volta de 16 anos portanto é quase como se fosse um rito de passagem só que o problema é que não é um rito de passagem vocês já vão perceber porque e é exatamente abristo sem rapazes numa longa caminhada sem parar durante dias a fim o tempo que for necessário até ficar apenas um eles têm três avisos ou seja eles têm que andar sempre acho que é 4 miles per an hour acho que é isso se baixarem dessa velocidade recebem um aviso segunda vez segundo aviso ou terceiro aviso são mortes a tiro é uma história extremamente violenta é uma história muito boa muito boa muito bem escrita o conceito é tão simples e ainda não acho que é o final por acaso já sei quando é o final mas isso não interessa ainda não cheguei ao final mas é uma história tão simples mas tão bem escrita às vezes não é preciso ter um conceito muito desenvolvido uma coisa muito respeitável para escrever uma história tão boa eu tinha falado que talvez fosse pegar no Frankenstein não não vou pegar no Frankenstein não não apetece reler o livro exatamente pela mesma razão que demorei muito tempo a começar o livro quando o li o ano passado por ser escrito em forma de cartas ao início aquilo cansa-me um cadinho a história é muito boa mas eu vou participar na discussão sem voltar a reler o livro tive só ontem peguei no livro para ver algumas páginas que tinha marcado no geral encontrei naquelas que tive paciência para olhar encontrei coisas interessantes só apenas na primeira marcação não encontrei nada portanto não sei muito para que é que lá estava mas tirando isso não encontrei mais nada é pronto por agora é aquilo que eu estou a ler estou com vontade de terminar o livro do Clive Barker este mês era muito perreiro era também interessante ler mais contos porque só li um conto este mês o mês passado li 60 contos este mês li só um mas ninguém está a contar eu estou a contar pronto não sei que ninguém está a contar eu estou a contar mas ainda sou capaz de pegar no livro da Anais Nin também já li muitos livros este mês pelas minhas contas vou em sete livros portanto já foi muita coisa e este mês durante este ano tenho estado sempre a ler livros que eu tenho em formato físico este mês foi tudo foi tudo ao ar porque li um dois três quatro cinco cinco e-books e um audiobook que não tenho o livro em formato físico nem vou estar o livro em formato físico não gostei assim tanto dele para eu querer ficar em formato físico por isso dos livros terminados já li duas mil setecentas e vinte e seis páginas fantástico é portanto este mês deve ser o mês em que eu vou ler mais livros e mais páginas porque não sei pronto e se continuar a ler assim chego aos cinquenta livros ainda este mês portanto cinco meses cinquenta livros isto parece faz numbrar um programa bem não interessa parece quase assim um daqueles títulos de cinco não sei o que cinco não sei o que mais neste caso são cinco meses dez livros já estou a divagar até ao próximo update então eu não me recordo o que é que foi a última vez que eu falei com vocês acho que a última vez que falei divaguei muito portanto não sei se vai ver se vou cortar alguma coisa enquanto estiver a editar continuo no Clive Barker The Great The Secret Show portanto já vou vou começar a parte seis do livro ela só tem mais duas partes parte seis e parte sete mas mesmo assim ainda é isto também tenho avançado aqui no The Long Walk mas tem sido a caminhada tem sido muito longa ou então eu tenho que ser muito longa para a letra confesso que é um livro que ou uma história não quero dizer que seja difícil de ler em termos de escrita porque é Stephen King Stephen King que é difícil de ler quer dizer não é Stephen King é Richard Mark mas o tema o facto de ser uma longa caminhada e nós estarmos a nossa personagem principal não estamos na cabeça dele mas estamos muito próximos dele e vamos vendo a maneira como ele está a reagir àquela caminhada a maneira como ele está a reagir às pessoas que o rodeiam não é propriamente uma obra fácil nesse sentido e é tudo que eu estou a ler ainda não comecei a ler o livro da Juliette Marillier eu tinha dito que ia começar logo a seguir ao ao quê? à live mas não comecei e entretanto esta semana portanto ainda não terminei nenhum livro mas que não faz mal nenhum eu não vou dizer que li pouco porque eu sei que não li pouco li bastante estou a ler a coisas um bocadinho grandes e eu queria mesmo acabar o Clive Barker este mês porque acabando o Clive Barker posso continuar o Great Expectations e ali já um outro escalhamasse que eu gostava de começar que é o The Woman in White do Wilkie Collins que é assim que é massa também e ainda tem muito bem o A Volta do Mundo em 80 dias porque se eu não ler este mês leio para o próximo não faz mal porque é o livro do Clube dos Clássicos Vivos não peguei encontros não sei se vou não sei se vou pegar encontros provavelmente vou levar a Ann Tyler nas viagens que fizer vou levar a Anais Nin dentro da mochila para o caso também de querer ler alguma coisa mais mais contos mas Catherine Mansfield e a Eudora Welty estão completamente paradas desde o mês passado não era suposto pegar no Richard Bachman mas eu aproveitei para ler mais alguma coisa do Richard Bachman porque para o mês que vem é que eu depois vou começar a Christine do Stephen King para o projeto e pronto e pronto e o mês de abril maio inicialmente minha ideia inicial era no projeto de Stephen King era ler Richard Bachman em abril e maio portanto é aquilo que eu estou a fazer ainda gostava de pegar no The Woman Upstairs The Claire Method foi um dos livros que eu li na tag de primeiras impressões que por acaso era uma tag muito interessante para voltar a fazer brevemente com alguns livros da minha TBR para o próximo mês porque eu já ando a pensar na minha TBR para o próximo mês ainda estamos a meio do mês mas eu gosto de pensar com um bocadinho de antecedência e igualmente gravar os vídeos com antecedência para esta semana para a semana que vem ou para a semana em que vocês vão ver este vídeo não tenho nenhum vídeo programado inicialmente tinha pensado de fazer tags mas não as gravei por isso não sei não sei se se vou gravar alguma na segunda-feira ou se publico este vídeo na terça mas vocês quando este vídeo for publicado também veem logo até a próxima de dia ao bocadinho tinha dito que ia ler mais Cláudio Barker hoje mas afinal não vou ter se ler eu preciso mesmo mas que vou ver as duas torres e já agora vamos mostrar um meu DVD a floresta de Fangorn o Feiticeiro Branco e aqui em baixo temos o Legolas Gimli Aragorn esta é a parte da frente abre-se assim aqui tem o mapa por trás de cada um dos DVDs tem os boços é os boços normalmente cada isto é o primeiro não é? pronto aqui deveria e aqui eu estou a dizer que é os boços por trás de cada um deles e eu acho que estou a abrir isto ao contrário exatamente e é o que eu vou ver agora último apelete antes de publicar este diário de leituras vlog de coisa terminei de ler o livro Under a Glass Bell da Anais Nin que é um livro de contos não sei se gosto da escrita da autora tenho que ler mais coisas dela houve alguns contos que gostei mais que outros não é ver que fala tem contos que falam sobre a condição da mulher há outros que parece que são divagações saídas dos diários dela há outras que me perdem naquilo que ela está a dizer soube-me pouco vou ter que ler mais coisas da autora sem dúvida alguma tenho ali outro livro dela que são os certos do diário dela sobre a relação que ela teve com o Henry Miller acho que é o Henry Miller portanto o livro chama-se Henry and June mas pronto realmente ele aqui atrás diz que é half short stories half dreams and they mix a sometimes exquisite poetry with a homely realistic observation é uma boa descrição do que é este livro vou dar-lhe 4 estrelas é um livro para reler ou pelo menos algumas das histórias vão ser para reler e pronto hoje enquanto estava à espera pintar o cabelo terminei de ler o livro do resto não termina mais nada e portanto mais novidades no próximo vlog do que